Flora é a protetora das plantas, consegue comunicar com as plantas e tem o poder de fazer crescer todas as plantas. O Capitão Mundo tem o poder da sensibilização ambiental, tem o poder de semear ideias que protegem o mundo. A Maralis é a protetora da fauna. Com a flor encantada, tem o poder de curar todos os seres vivos ao seu redor. Super Negral é o protetor dos habitares. Quando toca a sua gaita de foles, a música protege todo o habitat. Visite a sede deste Parque Natural em Otmira para obter mais informação. Dentro da área do Parque Natural, existem inúmeros percursos sinalizados que podemos percorrer. Na sede deste Parque Natural, na vila de Otmira, podemos obter muita informação acerca destes percursos. Aí temos acesso a folhetos informativos com descrição da flora, fauna, monumentos geológicos e património existentes nesta área protegida. Se fores a Otmira, não te esqueças de provar o bom queijo, que aí se faz! Se fores a Otmira, não te esqueça de provar o bom queijo, que aí se faz! Tchau! Obrigado.